Olá, no programa Propaganda e Negócios de hoje nós vamos bater um papo com o Renato Opsi Blum, um dos maiores especialistas em direito digital do Brasil. Você que se preocupa com acessos indevidos ao seu celular, ao seu Facebook, preste atenção nessa entrevista, vai ser muito legal, muito interessante, volto já. Olá, mais um programa Propaganda e Negócios. E como eu disse no início, na abertura, estou aqui ao lado do meu amigo Renato Opsi Blum, presidente da Opsi Blum, um dos maiores especialistas em direito digital. Essa palavra é correta? Correto, direito digital. Do Brasil, professor do INSPER, dessa matéria. Da FAAP. Da FAAP, ou seja, sabe tudo disso e eu não sei nada. E às vezes fico tão assustado com aquelas tentativas que a gente tem de fraudes, ou pela internet, ou pelo celular, que eu não sei como fazer. Imagino que a maioria das pessoas pensa assim, obrigado por ter vindo Renato, é isso mesmo, né? Décio, uma honra estar aqui batendo papo contigo. E infelizmente, quando nós falamos em fraude, a internet ela alavanca, ela alavanca demais, até em função da evolução. Hoje somos mais ou menos 130 milhões de pessoas aqui no Brasil usando a internet com intensidade. E o brasileiro, ele gosta muito de interagir. É o país que mais tempo fica conectado e mais interage no mundo. Olha, é o foco direto para a propaganda, né? Essas informações são importantes, inclusive para eventual indução de comportamento, que é algo extremamente relevante hoje, no momento que a gente tem uma lei de proteção de dados para entrar em vigor no ano que vem. Mas as fraudes, que foi a tua questão, elas acabam usando as nossas fraquezas. Então é sempre algo diferente, né? Sempre aquele gatilho, engenharia social, como a gente fala, o phishing scan. Então, muitas vezes até tentando satisfazer a curiosidade, a nossa curiosidade interativa. Isso acontece muito, né? Então, no começo acontecia mais no e-mail. Depois a gente vai migrando, foi evoluindo. Hoje a gente usa muito o WhatsApp, o Brasil é intenso no WhatsApp. E naqueles canais, muitas vezes próximo de certas datas, vem aquela informação. Olha, clica aqui para ver o seu título de eleitor, uma data comemorativa, alguma coisa assim. Mas o que tem repercutido muito recentemente, e vem também no WhatsApp, é uma questão curiosa. Se eu perguntasse para você, só para contextualizar, para você ou para todos que estão com a gente aqui. Quem já sofreu uma violação de dados pessoais? Alguns vão responder sim, eu já tive problemas. Outros não, outros não sei. Ou depende. Aí eu devolvo com a seguinte pergunta. Quem tem e-mail, ou usa e-mails gratuitos? Quase todo mundo, né? Todo mundo que usa e-mails gratuitos, essas plataformas, então tem Google, tem Yahoo, tem Gmail, Hotmail, etc. Todas essas plataformas já sofreram, em grau menor ou maior, algum tipo de vazamento. E era o exemplo que eu queria dar via, inclusive, o WhatsApp. Muita gente tem recebido hoje a seguinte mensagem. Olha, eu acessei... Por WhatsApp? Por WhatsApp, inclusive. Eu acessei a sua câmera, do seu dispositivo ou do seu desktop, ontem à noite. Ele veja que ele usa essa técnica ontem à noite, etc. E eu tenho algumas imagens comprometedoras. Às vezes até vem no phishing scan algo, não foi só ontem à noite, nas últimas noites. Eu recebi esse e-mail. Inclusive, eu tenho este login e tenho esta senha. E bate muitas vezes com o login ou senha que a gente usa, ou o Zafa. E como é que ele obteve isso? Em virtude desses vazamentos antigos. E se a gente tentar fazer o login nesse serviço com essa senha antiga, com esse login antigo, não vai funcionar. Mas na nossa cabeça, aquilo faz um vínculo, fecha o contexto. Então, eu falo, pô, esse sujeito invadiu realmente a minha câmera. E pedem dinheiro, hein? E eles pedem criptomoedas, né? Bitcoins ou money. E vem em inglês, né? E vem em inglês. E muita gente fica até seduzida por esse discurso lógico e acaba pagando essas criptomoedas. Esse é só um exemplozinho. Tem situações de pessoas que, num momento de carência, acabam sendo seduzidas digitalmente, acabam gravando vídeos ou tirando fotos em situações íntimas, depois sofrem também essa extorsão. Pessoas que fazem depósitos envolvidas, entre aspas, por esses culpidos aí digitais. Enfim, é o comportamento, é o nosso ser humano que acaba sendo atingido por momentos em que a gente tinha no mundo físico, hoje vem para o mundo digital. É o chamado estelionato via internet. Na prática, são essas fraudes que acontecem de tudo quanto é jeito. Agora, quando a gente faz para prevenir esse tipo de coisa, como é que faz? Por exemplo, no Facebook, eu recebo, às vezes, diversos... Ó, quero ser seu amigo. É homem, mulher, a gente tem... Né? As pessoas nos conhecem da mídia e tal e querem amizade. E, às vezes, eu percebo que tem alguma palavra, algum convite meio estranho, tudo bem. Conhece e eu acabo bloqueando. No Facebook é complicado, né? Esse negócio de amigo, de tudo quanto é jeito. Você também é uma pessoa que está na mídia toda hora, deve ter alguns milhares de amigos aí? Se a gente perguntar, né? Quantos amigos nós temos, ou você tem no Facebook? Amigos mesmo, para valer, são dois ou três. É verdade. Quantos conhecidos? Milhares. Quantos seguidores? Também milhares. No caso do Facebook, vai ter sinfonial, entre aspas, os amigos do Face, e esses serão cinco mil, que é a limitação que eles têm por perfil. Por isso que muita gente migra e faz o perfil pessoal público, né? Mas a gente tem algumas dicas importantes, né? Primeiro, desconfiar. Tudo que foge do padrão, em todas as circunstâncias, tem que merecer uma atenção especial. Desde um produto que esteja com preço muito abaixo, até algo, olha, veja o que está acontecendo aqui, as fotos sigilosas dessa ou daquela pessoa, clique no link anexo, esse tipo de coisa, tem que merecer uma atenção especial. A segunda dica, uma dica técnica, atualize todos os seus programas, todos os seus sistemas. Então, vamos usar, por exemplo, um dispositivo móvel, o nosso celular inteligente. Se aparecer aquele iconezinho vermelho, faça a atualização do sistema, eu tenho que fazer aquilo para ontem. Tem que deixar pré já configurado a atualização automática de todos os apps, todos aqueles aplicativos que a gente usa. Por que é importante? Porque antigamente a gente recomendava usar o antivírus. Hoje o antivírus não está mais na nossa plataforma, no nosso ambiente, ele fica na loja. Então, quem atualiza são os desenvolvedores de aplicativos e a própria loja. Então, ele descobre a vulnerabilidade, atualiza ali, nós temos que fazer a atualização nos nossos dispositivos. Agora, isso não chega a ser fraude. Quando o app pede para atualizar, tem que acreditar. Então, que a gente diminui a chance de alguém invadir ou explorar algum problema, alguma vulnerabilidade. Por isso que a gente tem que sempre acompanhar. Esses avisos vêm. É importante deixar configurado, bonitinho. Mas esses avisos sempre são sérios, não é alguém que está fraudando. Sempre são sérios porque ele vem no próprio dispositivo. Então, atualizar o sistema operacional ou já atualizar automaticamente as aplicações, os aplicativos apps que nós temos no dispositivo. Então, de um lado comportamental, atenção, vamos desconfiar. De um lado técnico, vamos deixar o sistema sempre atualizado. E vamos tomar cuidado com essa evolução tecnológica, assim, descomunal, que nos traz uma dificuldade de acompanhar. Se a gente perguntar para o pessoal, por exemplo, olha, quem aqui usa o WhatsApp, que eu brinquei? Todo mundo vai ter o WhatsApp. O que está escrito na página 3, a seção 2.4 dos termos de uso do WhatsApp? As pessoas vão rir, falam, não, eu sequer li, eu simplesmente cliquei e aceitei e vamos em frente. Concordei com os termos de uso. É um hábito ruim que nós temos hoje. Claro que lê 40, 50 páginas, ninguém lê. Mas isso vai mudar com a entrada em vigor da Lei Brasileira de Proteção de Dados no dia 16 de agosto de 2020. seguinte, a informação, ela vai ter que vir clara e objetiva para a pessoa compreender se houver a coleta de um dado pessoal. E dado pessoal é qualquer tipo de elemento que identifique, e olha só que interessante agora, para todos que trabalham com propaganda. Então, qualquer elemento que identifique ou possa identificar uma pessoa física. Este possa identificar, ele aumenta muito o leque, né? Desde um, que time de futebol você torce, por exemplo, você pode identificar uma pessoa por isso. A probabilidade pode ser pequena, mas você encaixa no conceito de dado pessoal. Encaixado no conceito de dado pessoal, eu vou ter que seguir o que está nessa nova lei que vai entrar em vigor. Dentre os preceitos dessa lei, se eu quiser, então, usar um dado pessoal, eu vou ter que seguir uma das dez bases previstas na lei. Mas eu vou sintetizar essas dez em quatro. São quatro regrinhas. A primeira é do consentimento. Então, a gente vai ter que dar autorização quando houver a coleta de um dado nosso. Só que essa autorização, ela vai, normalmente, lá vai mudar. Ela vai ser consciente. Então, é uma autorização que vai ser precedida de uma informação adequada. O consentimento vai ter que ser livre e esse consentimento vai ter que ser inequívoco. Se eu fugir desses três conceitos, quem está coletando pode sofrer as consequências da lei. Inclusive, com pesadas multas. A lei brasileira prevê multa de até 2% do faturamento ou 50 milhões de reais por incidente, por falta de conformidade. Ou seja, ela vai abrigar as empresas a se adequarem. A se adequarem. A se adequarem. Essas quadrilhas estão aí, não vai evitar. Mas as empresas que vão usar... Vão ter que tomar uma atitude mais séria porque vai pesar no bolso deles. Vão ter que entrar conformidade. Agora, isso aí, o mundo mudou, né? O mundo mudou. A gente está falando agora há pouco da propaganda antiga, propaganda nova, sobre... Saudades dos seus quadros, né? Na jovem empolgada. O mundo mudou. Agora, essas empresas, elas não estariam na hora deles terem tido uma consciência para o mundo que nós estamos vivendo? Ou seja, bancos, por exemplo, que são talvez, não sei se são os mais afetados a essas fraudes. Às vezes eu recebo lá o recado do meu banco. Você aplica... A gente já desconfiado não faz, ou com medo. Às vezes pode até ser verdade. Mas essas empresas não deveriam já ter investido muito mais nas suas plataformas, na sua consciência digital, sem precisar da própria lei? Ou seja, gastam fortunas em vendas. Querem vender, vender, vender. Bancos, principalmente, né? Vender, vender e não estão preocupados com o consumidor. Essa lei vem para penalizá-los, não vai evitar fraude. Mas a consciência, acho que faltou um pouquinho, né? A consciência, acho que vem só por causa da lei. Olha que interessante. Até uma conclusão lógica, né? Por que as empresas não se protegem mais para evitar vazamentos? Isso. E aí tem um problema, que é a dificuldade geral, global, da sociedade em compreender esse avanço tecnológico. Então, ninguém, nenhuma empresa quer ter o seu dado vazado. Mas várias empresas têm vulnerabilidades básicas e óbvias. Por exemplo, de atualizar um sistema operacional e sofrer um ataque que a gente chama de ransomware. O criminoso invade o sistema da empresa, criptografa. E empresas que não têm backup, e algumas infelizmente não têm, novamente, olha só, por mais óbvio que possa parecer, eu não atualizo o sistema e não tenho backup adequado. Um sujeito que invade, ele vem em histórico e a empresa tem que pagar a extorsão. É lógico, é óbvio, mas está acontecendo. Então, quando a gente tem essa sociedade, essa dificuldade de compreensão, de educação, de percepção, aí a lei tem que vir e trazer algumas medidas obrigando a mudança de comportamento. O cinto de segurança, eu lembrei agora, vamos usar o cinto de segurança. É óbvio, ele protege, ele é bom para todo mundo, mas as pessoas não usavam. Nós tivemos que ter uma lei impondo multas e depois as pessoas, no uso, perceberam que o cinto é bom. Realmente ele protege, a pessoa pode morrer. E vem a consciência. E vem a consciência. É a mesma coisa hoje. A tecnologia está avançando muito rápido, além da nossa percepção. Então, aí vem a lei e coloca algumas regras com penalidades importantes e pesadas. Foi o que aconteceu na Europa e agora nós estamos replicando aqui. O Brasil vem um pouquinho atrasado nesse ponto, mas vem com uma lei muito boa. E a gente está falando de proteção de dados, mas a gente tem que falar também um pouquinho dos crimes. Então, a lei vai proteger a coleta, o uso, o armazenamento de dados com foco direto na propaganda. Você até citou a questão dos bancos serem mais impactados. No quesito segurança, sim, os clientes dos bancos são muito impactados. Não o banco em si, tecnicamente, porque o banco é muito protegido. Agora, no uso de dados, o grande impacto vai acontecer na publicidade, na propaganda, na utilização, na avaliação de comportamento desses dados, dessas possíveis identificações de pessoas físicas. As empresas de marketing e publicidade vão ter que tomar um cuidado enorme, partir do dia 16 de agosto, sob pena de serem penalizadas e sofrerem altas multas. O Google, por exemplo, recentemente eu vi algumas notícias que estão sendo penalizadas, que não se sabe direito o que eles fazem com os nossos dados. O Google sofreu várias, tem várias investigações no mundo inteiro, todas as aplicações, o Facebook também, teve um caso que foi muito famoso, o caso do Cambridge Analytica, que dá para a gente exemplificar bastante aqui. O que aconteceu? O Facebook disponibilizava a possibilidade de uma pessoa, qualquer um, baixar um programinho, um joguinho ali, um aplicativozinho dentro da plataforma Facebook e que para baixar a pessoa concordava com os termos de uso. E se nós olhássemos ali o termo de uso, quem olhou ia verificar que o propósito, a finalidade, que é um dos requisitos da lei, toda lei de produção de dados tem um foco muito grande em finalidade, naquele caso era para fins de estatística, de estudo e de estatística. Então a Cambridge Analytica, que era a empresa que operava aquele aplicativo no ambiente Facebook, capturava esses dados e analisava. Só que o que aconteceu? O propósito foi descumprido, a finalidade foi alterada e aqueles dados acabaram sendo usados para outros fins relacionados a eleições. E aí veio toda aquela discussão e investigação nas eleições norte-americanas. E aí quando isso veio à tona, o Facebook foi notificado, foi informado e ele notificou a Cambridge Analytica. Você está descumprindo os termos de uso que você tem com os meus clientes, meus internautas e comigo também. Volte ao normal e pare de fazer esse uso indevido. E o Facebook não continuou a fiscalizar para ver se eles iriam entrar no eixo ou não. E a infração continuou. O Facebook não fiscalizou. Ele foi corresponsabilizado com a Cambridge Analytica. Tem até um fim muito bom de privacidade hackeada, que está nas plataformas. Muito interessante que a gente sugere e recomenda. Esse foi um caso que não envolveu um vazamento e sim um descumprimento de um contrato. E que muitas pessoas utilizam a cada dia, a cada momento, cada vez mais. E aí vem um outro ponto que é importante a gente mencionar. Muitas aplicações são gratuitas. Mas por que? Isso é benemerência? Não. A gratuidade tem uma explicação, que é atrair o consumidor a usar aquele aplicativo, aquele serviço. E a remuneração vem de forma indireta, como você colocou, na utilização, na pesquisa, no registro, na obtenção de informações daqueles dados. E aqui a gente volta para a questão da propaganda e do marketing, que dependem disso. Empresa hoje que não tem uma avaliação, que não tem como você obter informações no uso de dados pessoais, é uma empresa que corre o risco de perder os seus negócios até quebrar, até falir. Muitos autores falam... É fundamental, né? Não, é obrigatório. Senão não vai sobreviver. E muitos autores falam... Os dados são o grande petróleo da atualidade. Não, o dado hoje não é nem petróleo. Ele é o oxigênio. Se eu não tiver uma análise de dados correta, eu não vou saber quem é meu consumidor, quais são os interesses, nem o que eu vou produzir, como eu vou fazer, qual é o foco que eu vou ter, qual a propaganda que eu vou usar e daí por diante. Então, é algo que não tem mais volta, é irreversível. O que eu preciso fazer agora é entrar nos ditames legais e não são só ditames legais. Até uso isso quando muita gente vem me procurar e fala, Ah, tu ainda tem o tempo, a minha empresa está adequada, etc. Eu pego e digo, olha, não vou nem questionar adequação nem tempo. Vou questionar se você está usando uma vantagem competitiva de marketing estando em conformidade ou procurando estar em conformidade com a lei. Por exemplo, mostrando transparência para o seu cliente, para o seu consumidor. Temos exemplos aí de pessoas, de empresas que assumiram essa postura, foram em horários nobres na televisão e disseram, olha, eu tenho uma aplicação, eu tenho um compromisso com você de transparência, eu estou me adequando à proteção de dados, você tem acesso aos seus dados, você pode modificar e tudo que eu faço com os seus dados, isso aqui está registrado de forma aberta, transparente e à sua disposição. Iniciativa, abertura, cumprimento da lei e boa fé, que são aí os grandes diferenciais. Renato, quando a conversa é interessante, passa rápido, né? A gente normalmente recheia o nosso programa com alguns comerciais, como você, a conversão eletrônica do momento, que os primeiros 15 minutos já se soltaram. Então você não perca o segundo bloco com Renato Opsi Blum, presidente da Opsi Blum Advogados, um craque em direito digital. Até já. Segundo bloco com a ótima entrevista com Renato Opsi Blum, que está nos esclarecendo alguns pontos que nos preocupam diariamente, né? Se tantas pessoas importantes são atingidas, como o caso do Moro, né? Dos ministros, do Supremo. Aliás, me conta sobre esse caso. O que você... Quem foi o culpado? Quem pegou os dados? Como entrou aquele gringo para... Provavelmente com objetivos políticos. Quem está por trás da história? Quem pagou isso tudo? Isso tudo, mas você não sabe, mas talvez o saiba, quiser dizer, não diga. Mas o que aconteceu exatamente, para a gente poder entender, traduzido para o português aqui, de tudo que a gente viu? Então vamos lá. Olha que interessante, né? Às vezes nós imaginamos que uma invasão desse porte, dessa magnitude, tem por trás, ou tinha por trás, uma conspiração internacional, pessoas pesquisando para lá, para cá, etc. Mas, na verdade, não aconteceu nada disso. Foi uma simples interpretação, adivinha da criatividade de três, quatro pessoas. A investigação ainda está em andamento, né? Nós temos o registro de algumas pessoas, inclusive, presas hoje. Até a novidade que nós tivemos semana passada foi que um desses que estão presos são assediados na penitenciária, né? Por terem descoberto, ou terem invadido, ou terem obtido todas essas mensagens. Mas isso aconteceu no dia a dia, na prática. E o que que efetivamente aconteceu? E só vou começar de trás para frente, né? Sempre recomendando para todas as pessoas adotarem todos os protocolos de segurança que a aplicação, o app, o aplicativo, o software, coloca à disposição. Que, aliás, vai ser uma obrigação legal da nossa lei de proteção de dados, que a gente citou no primeiro bloco. É o chamado privacidade por desenvolvimento e por padrão na sequência. Então, a partir de agosto, todo produto ou serviço que for desenvolvido vai vir com todos os controles, pelo menos deverá vir com todos os controles de proteção de dados já pré-ativados. Aí o consumidor, o usuário, se quiser, é desativo. Mas a responsabilidade, só pulando um pouquinho, dessa lei vai cair sobre as empresas, sobre os aplicativos. O consumidor vai passar a ser só a vítima, né? Nós somos os titulares dos dados e teremos vários direitos. Direitos de acesso, de retificação, de deleção em algumas circunstâncias, de ter informações adequadas, corretas na coleta, do armazenamento e daí por diante. Nós teremos, os cidadãos, as pessoas físicas terão uma série de novos direitos e as empresas uma série de novas obrigações na coleta e na manutenção desses dados. Mas voltando lá para a questão do... E aí esse era o ponto que eu queria passar aqui para todo mundo, né? Sempre que esses controles existirem, é importante nós ativarmos esses controles. Então a gente fala muito na dupla autenticação. Então o que é esse negócio de dupla autenticação? A gente tem o hábito de colocar o login e a senha para acessar um serviço. Hoje nós temos aí vários serviços que tem, além disso, uma segunda, que é a dupla autenticação. Então eu faço o login, coloco a minha senha e para eu acessar o serviço eu preciso de uma segunda confirmação, que pode vir por SMS, pode vir num outro aplicativo, pode vir por e-mail ou em alguns casos poderia vir por telefone também, por uma chamada telefônica, né? A segunda autenticação. Em alguns casos, mesmo sem essa segunda autenticação, vamos supor que eu tenha perdido a minha senha. Então eu vou recuperar essa senha. Essa senha pode vir por todos esses canais que eu citei aqui. Normalmente é por SMS. Por SMS, por e-mail e também poderia vir, em alguns casos, também por telefone. O que aconteceu na prática? Então essas pessoas imbuídas aí na tentativa de invasão, e hoje nós temos uma lei que traz essa ação como uma ação criminosa. Até 2012 não tínhamos, hoje ainda bem que temos. A pena é pequena, a gente critica isso, mas temos a lei. O que eles fizeram? Começaram a pesquisar. E é uma coisa óbvia, né? Que ninguém tinha pensado. O Telegram não tinha pensado. As empresas do setor não tinham pensado. O Google, o Facebook, etc. Ninguém da área tecnológica tinha pensado, mas três, quatro pessoas pensaram nisso. E esse é o grande perigo que nós temos da tecnologia. A gente falou, é difícil você fechar tudo, né? Mas nós temos a cadeia de responsabilidades. Então o que ele pensou? Eu vou tentar obter, uma coisa até óbvia, né? O login, é login não, a senha daquela autoridade. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer de conta que eu estou me logando, vou colocar o login daquela autoridade, testa ali o e-mail, que normalmente é muito parecido, pede a recuperação, e essa recuperação pode se dar por vários canais. Se eu tiver o telefone daquela pessoa, eu posso tentar usar e obter esses endereços para vir para o meu telefone, essas senhas, né? No momento, por exemplo, que a pessoa não tenha como atender ou como verificar, ou esteja com o equipamento desligado, e daí por diante, que normalmente quando a pessoa viaja, vai desligar no avião, etc., essas fraudes acontecem. O que eles pensaram? Bom, se esse programa, no caso o Telegram, tem a possibilidade de enviar a senha por telefone, então eu vou tentar fazer isso de madrugada, a pessoa deve estar dormindo, vai haver uma chamada telefônica, a pessoa não vai atender, o telefone está carregando, está desligado, e se ele não tiver a tal da dupla autenticação, vai ficar fácil, que aí é só eu telefonar, eu faço a recuperação, e eu telefono para a própria caixa postal, que deve também estar sem senha, e aí eu simplesmente escuto o recado automatizado, que está na caixa postal dele, com a recuperação da senha, e eu passo para mim, nada nem passar para mim, eu vou continuar usando junto com a pessoa, e a pessoa não vai nem perceber, se não tiver a dupla autenticação, em algumas situações que vieram a público, parece que realmente essa dupla autenticação não existia, então fica novamente o reforço, usem sempre esses controles, e aí o que aconteceu? Isso foi feito, de madrugada, ou enfim, a pessoa não atendeu, o cracker, que é o hacker do mal, como a gente chama, telefonou para a própria caixa postal, recebeu a mensagem, e fez o clone, utilizando até de um protocolo, chamado SS7, que dá a possibilidade de você fazer a auto chamada, do moro e do seu próprio número, isso está sendo corrigido agora, já foi na maior parte corrigido, mas ninguém tinha pensado, uma coisa simples, banal, mas estratégica, e aconteceu isso com várias autoridades, uma questão que todo mundo faz, para mim, inclusive, as autoridades não deveriam saber disso? E eu devolvo, as autoridades, acredito que não, mas a estrutura governamental, técnica, a parte da segurança, deveria, deveria, mas é difícil acompanhar, tanto é que ninguém sabia, nem as plataformas sabiam, esse é o grande desafio, que a gente falou no primeiro bloco, como acompanhar essa evolução tecnológica, e conseguir acompanhar essa mudança de comportamento, e algo tão banal, banal, mas que ninguém tinha pensado no mundo inteiro, olha que questão, bom, se tivesse a dupla autenticação, ainda que a pessoa tivesse acesso, a caixa postal, ela não conseguiria fazer, esse acesso, porque no momento que ela fosse usar, aquela, senha, a senha, bateria na dupla autenticação, a não ser que a dupla autenticação, viesse pelo mesmo canal também, né, hoje isso não acontece mais, não existe mais, esse canal de voz, e fica a sugestão também, para todo mundo, deixar sua caixa postal de voz, com senha, que ninguém usava mais, já tinha perdido o costume, como é frágil o sistema, ou era pelo menos, antes da lei, aí que, essa parte mais chatinha, trabalhosa, que vem a grande dica, olha, se você tem, todos esses canais, de comunicação, esses canais, devem estar minimamente protegidos, então, mesmo que eu não use mais, a caixa postal, é um canal de comunicação, eu tenho que fechar, muita gente, fala para mim, Renato, você tem o Messenger, você tem o SMS, você tem o WhatsApp, você tem o Telegram, você tem outros aplicativos, até mais seguros, o Signal, por exemplo, extremamente seguro, o Teams da própria Microsoft, que é nativo, por que você usa tudo isso? Primeiro, porque eu tenho que usar, e saber as funcionalidades, e segundo, porque são vários canais, com circunstâncias distintas, e que eu tenho que saber também, dentro do meu trabalho, quais são as formas que você pode usar, e quais são as formas frágeis, que podem acontecer, e procuro usar todos esses controles, e digo, mas, mesmo com tudo isso ativado, nós temos um grande adversário, além da percepção, tudo isso cada vez mais é software, é programa de computador, o software por natureza, Décio, ele tem a imprevisibilidade, de você identificar, onde é que ele vai falhar, quais são os buracos, quais são as vulnerabilidades, as fragilidades, então se tudo der certo, no momento que eu tiver o conhecimento, de uma fragilidade, é porque alguém descobriu, que tem um buraco, tem uma porta aberta, eu tenho que torcer, para que esse alguém, seja uma pessoa do bem, que eu não explore, indevidamente, essa vulnerabilidade, se for explorar, eu tenho que ter uma lei adequada, que possa inibir esse comportamento, ou punir a altura, esse tipo de comportamento, porque hoje o que acontece, a gente migrou, hoje nós temos, uma concentração, no mesmo local, num dispositivo móvel, nem tudo está, num dispositivo móvel, no nosso telefone celular, a maioria está, ali é só a porta, mas a maioria está em cloud, mas está concentrado, num acesso, num login, em uma senha, é muito mais importante, muito mais sensível, hoje o que está ali dentro, do que o que está dentro, da nossa casa, e ali ela protege o domicílio, agora ela protege também, o nosso dispositivo, só que num grau menor, você tem uma pena, muito pequena hoje, para quem invade, hoje, 2012, nem pena nós tínhamos, hoje nós temos, uma pena de um ano, até um ano de prisão, ninguém vai preso, por um ano, se alguém invadiu, o nosso dispositivo, por curiosidade, olha, fui lá, tentei ficar fazendo, login e senha, com a senha do Renato, do Décio, eu tenho que quebrar, essa senha, se eu deixar aberto, o sistema não tem crime, por mais expectativa, que eu tenha de privacidade, não tem, então tem que, preativar o bloqueio automático, e aí se alguém, acessa e vê, todas as nossas fotos, mensagens, etc, tudo aquilo concentrado, pratica esse crime, que é o acesso indevido, mas com uma pena muito pequena, que é o que a gente critica, temos que aumentar a pena, por algumas circunstâncias, e algumas circunstâncias, assim, merecem o encarceramento, outras não, mas eu tenho que ter algo, que niba esse comportamento, porque é muito importante, hoje, o que a gente tem lá, caso contrário, nós estaremos aí, minando, ou condenando a privacidade, isso não pode acontecer, quando a gente não tem privacidade, ou proteção, nós não temos também, criatividade, nem inovação, as pessoas falam, se não tem mais nada, o que perder, por que que eu vou criar, por que que eu vou fazer isso, fazer aquilo, etc. Claro que no meu caso, que vivo isso, trabalho com isso, eu tenho menos expectativa de privacidade, porque eu acho que isso vai acontecer, toda hora comigo, muita gente pergunta para mim, se alguém invadir, por exemplo, o meu Facebook protegido, não o meu Instagram, meu Instagram é aberto, é o Renato Opsi Bloom, aberto, o meu Facebook, eu tenho três camadas, eu tenho a camada pública, a camada dos conhecidos, e a camada dos amigos, aliás, é uma outra camada também, dos melhores amigos, que são quatro ou cinco que eu tenho ali, se alguém invadir, e pegar tudo que eu tenho no Facebook, eu digo, bem-vindos, vão conhecer um pouquinho mais da minha família, nada além disso, posso ter problemas profissionais, vazamento de dados sigilosos, de clientes, pode acontecer, sem dúvida, esses dados, muitas vezes, na sua maioria, são criptografados, criptografia, você coloca, algo que codifica, então, se aquilo vazar, quem tiver acesso àquele dado, não vai entender, como se estivesse em outra língua, então, não tem o impacto, não tem o dano, mas é difícil fazer isso, ponto a ponto, etc, mas, é um desafio permanente, que nós temos. Ou seja, no caso desse, desse caso, das autoridades, não foi nenhuma conspiração internacional, foram alguns meninos de Araraquara, foram pessoas a princípio de Araraquara, que venderam para aquele maluco lá, aquele gringo lá, alguma coisa assim, que, não sei se era isso. A investigação ainda está em curso, que divulgou tudo isso. A divulgação foi feita, mas, não parece que ainda não está claro, se houve ou não, a participação, a remuneração por isso, o sistema, agora, essa lei, essa lei vai coibir muita coisa, não vai, não vai prender quadrilha, não sei o que, aumente as penas, essas coisas todas, eles vão continuar existindo, esses tráqueiros, né? A lei geral de proteção de dados, essa aqui vai entrar em vigor ano que vem, ela protege a coleta, e a manutenção, de dados pessoais. Não é uma lei que tem penas criminais, são penas financeiras. A invasão, aí é uma lei chamada 12.737, foi conhecida como lei Carolina Dickmann, que não tinha nada a ver com o caso dela em si, diretamente, mas ficou conhecida como. Essa lei precisa ser atualizada, em função do contexto atual, em função das penas serem muito baixas. A lei que vem é só sobre dados? Sobre dados da forma civil. Quando é que vem mesmo? Dia 16 de agosto de 2020. Nós vamos ter a criação de um novo órgão, uma nova entidade, como se fosse uma agência, parecida com uma agência, chamada Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que vai aplicar uma série de multas previstas, essas que eu citei no primeiro bloco. Mas aqui no Brasil, a gente vai ter uma peculiaridade. Então, a lei só de proteção de dados, mas essa lei não afasta a possibilidade de fiscalização de outros entes, como já acontece hoje. Que entes são esses? Ministério Público Estadual e Federal, órgãos de proteção ao consumidor, órgãos setoriais, Comissão de Valores Imobiliários, Banco Central, agências de todo tipo, ANAC, ANS, ANVIS, etc., que já tem o seu microsistema de proteção de dados e que vão poder aplicar suas multas com base na sua própria regulação. Código do consumidor, leis específicas, setoriais, etc. Então, isso tem um lado positivo. O Brasil corre o risco de ser o país com mais aplicação, com mais enforcement, como a gente falamos, como nós falamos, do mundo inteiro. Claro que vai ter um custo, vai ter um investimento mais pesado que deve ser feito, mas a gente vai ter um dado também mais qualificado, mais protegido e acredito que a gente vai servir de exemplo para o mundo nesse quesito. Você, além das suas atribuições, eu sei, me desculpe a inconfidencialidade, você é advogado do governador Doria, com muita honra. Um grande amigo imundo, que nós conhecemos há muitos anos, que foi até vítima de um caso sério envolvendo ele, família, essas coisas todas. Ele é uma deficiência, pelo que eu conheço, mais preocupados na sua proteção, né, porque, a gente tem mais do caso que teve, que repercutiu muito, depois ficou provado, acho que até você mesmo, que era tudo fake, aquelas coisas todas, mas ele se preocupa também, não só pessoalmente, mas acredito no governo dele, fazer uma coisa geral, porque todos podem ser atendidos. É isso mesmo. E o governador tem essa percepção e procura dar muita atenção a essa questão da segurança e também da conscientização, até porque usa muito as redes sociais, inclusive, de forma muito propositiva. E o governador, que eu chamo de João, conheceu, inclusive, jogando futebol há 30 anos atrás. O nosso. E que é uma questão curiosa hoje, né, você tem hoje um ente público, gestor público, usando muito as redes sociais, inclusive, em algumas circunstâncias, com mais seguidores do que as próprias redes estatais. Então, existe hoje uma mudança de percepção e de colaboração nesse sentido, porque um dos deveres do gestor público é informar. Não estamos falando da autopromoção, estamos falando da informação e essa informação gera também discussões e novas proposições, críticas também, que são sempre muito saudáveis. Sem dúvida, ele está acostumado com isso. É um novo momento que a gente tem. O próprio presidente americano também usa isso de forma até polêmica, mas usa também, e isso tem um lado positivo que traz esta provocação sadia para que não só o eleitor, mas o cidadão possa refletir e trazer novas ideias, como um todo. E isso é muito bom. Falávamos, inclusive, antes, hoje nós temos vários canais de comunicação, não só a mídia clássica da televisão, que era uma mídia única, hoje nós temos uma mídia de mão dupla. Então, você coloca um conteúdo, a pessoa comenta, você responde e isso gera uma nova ideia, gera uma aproximação e todo mundo se sente unido por conta disso e a coisa evolui. O que não pode acontecer, ou pelo menos o que não deveria acontecer, é você ter pessoas profissionais, chamados haters, muitas vezes até de forma organizada, orquestrada, em que o objetivo principal é você destruir aquela pessoa, você faz fake news, você faz montagens, como você citou, e em algumas circunstâncias, algo é tão agressivo, tão agressivo, que acaba, por si só, descaracterizando aquele propósito ilícito e acaba até trazendo uma nova reflexão. Mas nós precisamos ter um mundo, precisa ter leis específicas e que possam efetivamente proteger toda a sociedade, nós como um todo, para que nós possamos ter cada vez mais uma notícia direcionada e aí vem o lado positivo do dado pessoal e eu gosto de fornecer meu dado pessoal para receber algo mais focado, menos volume e algo mais sadio e tentar evitar também as fake news. Mas eu quero ter uma garantia legal também de que aquele que está coletando meu dado tenha as suas responsabilidades. Hoje o grande desafio é você combater as chamadas fake news e até acho que hoje existe um mercado muito... O maior desafio hoje. O maior desafio. jurídico, técnico, de mídia, de propaganda, etc. E por isso que eu digo hoje, existe um vácuo muito grande, uma possibilidade, uma oportunidade muito grande para a mídia neutra, para a mídia fática, que traz o fato puro, nu e cru. esses são os fatos, não tem fake news, não tem a imposição de comentários, aconteceu isso ou não aconteceu? Ponto final. Que parece que está começando agora a ganhar intensidade. Além da questão jurídica de punição e repressão. Apesar de que tem muita gente que pega um fake news, está na cara que é fake news, uma pessoa inocente e espalha, né? É um inferno esse negócio. Um espalha para o outro e o negócio vai longe. Mas aí você tem o fake news, doloso e o culposo. O doloso é quando a pessoa sabe que aquilo é ilegal, que aquilo vai prejudicar uma pessoa e mesmo assim ela replica usando os canais de comunicação via WhatsApp, maioria, etc. Outra é quando a pessoa, ela não tem como ter essa percepção. Ela acha legal, diferente e acaba sem querer trazendo essa propagação. Aí é uma questão mais de cultura, conscientização, de educação. E aí sim também é um outro foco de concentração. A educação, os incentivos a palestras, a debates. Por exemplo, nós temos uma lei que é pouco utilizada, mas que obriga medidas de incentivo de proteção ao bullying e ao cyberbullying nas escolas, faculdades e nos clubes. É mesmo. Mas muito pouca gente tem conhecimento e faz isso na prática. Então, falta essa parte de aprendizado, de conscientização, de educação digital. Não só no Brasil, é no mundo inteiro. É o mundo que está engatinhando ainda, né? É um conjunto. É a parte técnica, a parte legislativa, legal e a parte de educação contra essa evolução tecnológica mais rápida do que a nossa percepção. Renato, meu amigo, muito obrigado por ter vindo. É um grande prazer. É sempre bom conversar contigo. Foi um grande aprendizado, né? Acho que esse programa vai fazer muito sucesso porque todo mundo, de alguma maneira, já passou por isso ou teve fraude no seu celular, no seu WhatsApp, ou no Facebook. E às vezes as pessoas não sabem direito como agir, né? E quando a gente fala em aprendizado, se você me permitir, convido as minhas redes sociais é arroba Renato Opsibloom em todos os canais. Mas falando em aprendizado, eu sempre tento aprender um pouquinho a cada segundo de cada dia em função da dinâmica. E eu brinco e falo hashtag tamo junto. Então, Itaique, qual é o... algum contato que você disse? Qual é? Tudo arroba Renato Opsibloom, tudo junto nas redes. Vale a pena porque é um dos maiores especialistas nesse assunto que aflige muita gente e que não tem volta, né? Irreversível. É irreversível e que a gente tem a cada dia tem mais cuidado com as nossas coisas privadas para que não se espalhe de modo involuntário e criminoso. De novo, Renato, obrigado. Obrigado. Obrigado, um abraço para o seu pai lá. Obrigado. Já por ter vindo. Obrigado. Esse foi Renato Opsibloom, um dos maiores especialistas do Brasil em Direito Digital que deu uma aula aqui para a gente em coisas mais comuns que podem acontecer comigo, com você e com todo mundo. Eu espero que vocês todos tenham gostado e até a próxima. Tchau. Legenda Adriana Zanotto